No Tag Games de volta Então cruzado, dessa vez um tutorial muito básico, muito simples Mas antes deixa o like aí pra bater a meta de 100 likes Então é um tutorial muito parecido com o drible da vaca Primeiramente vocês apertam duas vezes o R1 E depois coloque a posição de onde vocês andam, ou se movimentam Ou pelo direcional, ou pelo analógico, pra frente do seu adversário Que ele vai dar a caneta Às vezes ele dá o drible da vaca Por exemplo, se tu der um toque pra esquerda do jogador Ele vai tocar pra esquerda e sair pelo outro lado pra dar o drible da vaca Se for pra frente, ele vai tentar tocar no meio das pernas do jogador Dando aí a caneta Lembrando, não precisa ter drible veloz Nenhuma habilidade especial marcada É só ele ter... Ser rápido, né? No caso Ele não precisa Não é obrigatoriamente Todos os jogadores fazem Porém, quem tem essa habilidade especial de drible veloz Faz com mais facilidade Mas isso aí, pra dar o drible da caneta aí no meio das pernas É simplesmente isso Aperta duas vezes R1 E pra frente do jogador E era isso, gurizada Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like aí Pra bater aquela meta de like De 100 likes Se inscrevam no canal Se vocês não conheciam Vai ter muito mais tutoriais Vídeos, gameplays e etc Aí no canal Não irão se arrepender Sejam todos muito bem-vindos Até o próximo vídeo Falou!